Hoje a dica é de um site para você que deseja fazer renda extra de forma online. Apesar de ser um site, ele pode ser facilmente acessado por um celular. Ou seja, nessa dica de hoje, todo mundo vai poder aproveitar. Bora conhecer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac. E se você é iniciante nesse universo de fazer renda extra de forma online, hoje eu preparei uma dica muito top de um site pouco conhecido. Poucas pessoas aqui no YouTube já falaram sobre ele. Onde o pagamento é realizado em dólar e a quantidade mínima de pontos não é muito alta. Então é uma proposta muito legal. Eu vou te mostrar todo o passo a passo de como se cadastrar e utilizar a plataforma. E obviamente para utilizar o site não é necessário nenhum tipo de investimento. Apenas do seu tempo e da sua dedicação. Mas é muito importante, vale ressaltar aí que você acompanha esse vídeo até o final sem pular para não perder nenhuma dica. E antes de eu te levar lá para a tela do meu computador e começar a apresentar a plataforma de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Aqui no canal Mães em Home Office, eu trago de 2 a 3 vídeos por semana, sempre com muito conteúdo envolvendo renda extra e trabalho home office. Já aproveita e ativa o sininho se ainda não estiver ativo, porque é assim que eu postar um vídeo novo. Você será notificado e vai poder conferir o conteúdo em primeira mão e já garante o like que é para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube. E agora sim, bora para a tela do meu computador. Para você acessar o site, basta clicar no primeiro link do comentário fixado que eu vou disponibilizar aqui embaixo. E o primeiro passo é realizar o cadastro dentro da plataforma. Assim que você acessar o site, pode ser que ele apareça aí em inglês, mas caso você esteja utilizando o navegador Google Chrome, e facilmente você consegue acessar a ferramenta ali no navegador do ladinho o ícone e selecionar português que automaticamente vai atualizar e você vai conseguir se encontrar tranquilamente ali dentro do site. Depois você vai selecionar lá em cima no canto superior direito a opção Conecte-se e você vai ter a opção de fazer o login com uma conta do Facebook ou com uma conta do Google. Aqui vale ressaltar a dica que eu sempre deixo de você utilizar uma conta do Google e tenha uma exclusiva apenas para acessar esses sites e aplicativos de renda extra, na minha opinião, além de ser mais seguro também, fica ali mais organizado. E o detalhe muito importante é que esse e-mail deve estar cadastrado lá no PayPal. Se você não tem conta no PayPal e também não sabe como adicionar e-mails ali no PayPal, porque tem sim como fazer, eu ensino isso lá no meu Instagram, arroba Franciele Bubiniac. Tem um destaque mostrando certinho onde você deve acessar para conseguir fazer todo o passo a passo lá bem bonitinho. Selecionando ali, se você for pela opção do Google, você vai ter que fazer o login ali da sua conta. E a próxima tela que vai aparecer aí para você é para preencher algumas informações para que o sistema aqui da plataforma consiga identificar o seu perfil. Por fim, você vai clicar aqui Aceita com os termos de uso, as regras ali do site, se você quiser ler com calma, inclusive eu indico que você faça isso, né? Aí você tica as caixinhas e clica no botão rosa ali no final de confirmar. E prontinho, depois desse passo a passo bem simples e rápido, você já vai estar com acesso ao painel aqui do site. E antes de começar a te mostrar todas as funções do site e te explicar qual é a proposta dele para você conseguir ganhar dinheiro, eu quero deixar um recado bem rápido para você que gosta de fazer comprinhas online. Esse é o momento que eu reservo aqui nos meus vídeos para te indicar a cuponomia, já que a cuponomia, além do cashback em si, te oferece vários cupons de desconto que te ajudam a economizar ainda mais. Você consegue instalar a extensão no seu navegador Google Chrome para ele te alertar cada vez que você acessar um site, ele te alerta dos cupons de desconto e também do cashback para você não esquecer. E pelo celular você também consegue utilizar tranquilamente, basta você instalar o aplicativo, criar a sua conta. Lembrando que utilizando o link que eu deixo aqui na descrição, você já começa com um bônus de R$5. E toda vez que você for fazendo uma comprinha online pelo seu celular, você acessa primeiro a cuponomia, escolhe a e-commerce que você deseja comprar, clica no banner, depois em ativar cashback, que a própria cuponomia vai te redirecionar para o site que você deseja comprar e você segue com o processo normal. É dessa forma que o seu cashback é contabilizado. E já tem muita gente que é mais antiga aqui no canal que segue essa dica da cuponomia e que me manda mensagem lá no Instagram dizendo Fran, muito obrigada, estou economizando com as minhas comprinhas online. Então aproveita e se você ainda não utiliza, começa a implementar isso que eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece, quer economizar? Usa a cuponomia. E assim que você acessar o painel do site, você já vai conseguir reivindicar o seu primeiro ponto. Nesse botãozinho verde aqui, você vai clicar em cima dele, vai aparecer essa tela de sucesso, vai clicar nesse botão aqui e já foi transferido esse um pontinho aqui para o seu saldo. E a cada uma hora você pode voltar aqui para reivindicar novamente mais um pontinho. A forma de ganho dentro desse site aqui é respondendo pesquisas remuneradas. E o próximo passo bem importante é clicar nesse botão verde de responda algumas perguntas extras. Isso daqui vai servir para o sistema traçar o seu perfil de uma forma mais minuciosa e conseguir te redirecionar as pesquisas de acordo com o seu perfil. E uma coisa muito importante, essas pesquisas desse site, pessoal, é necessário ter aquele perfil consumista que eu estou sempre destacando aqui nos vídeos do meu canal. Se caso você ainda não conheça, não sabe, eu tenho aqui no canal dois vídeos onde eu dou várias dicas de como responder essas perguntas aí, sempre visando esse perfil consumista e dessa forma aumentar as suas chances de ser qualificado nas pesquisas remuneradas. Ah, Fran, mas eu quero sites, eu quero plataformas de pesquisas que não precisem desse perfil consumista. Tudo bem, a gente tem até algumas opções, como é o exemplo do aplicativo Streetbeast, que é um app que você responde pesquisas e que não há necessidade de ter um perfil consumista. Porém, esse tipo de proposta aí de site, de ferramenta, é muito pouco, tem muito pouco. A grande maioria exige sim essa questão do perfil consumista. E para aqueles que conseguem dominar essa questão aqui de responder pesquisas e tudo mais, eu posso garantir que vai conseguir uma excelente renda extra com as opções que a internet tem hoje para te oferecer. A grande maioria desses sites pagam excelentes recompensas em dólar. Então é possível sim fazer uma ótima renda extra com esses sites de pesquisas remuneradas com o perfil consumista. Mas é necessário você se atentar a essas dicas de respostas, bem como se dedicar. Eu costumo brincar aí que quanto mais você responde, mais você pega o jeito e com o tempo vai ficando mais fácil. Quando tiver pesquisas disponíveis, elas vão aparecer aqui embaixo. Olha só que bacana essa funcionalidade aqui do site. Do lado esquerdo, você vai ter acesso a essa opção que vai te mostrar a pesquisa mais fácil de concluir de acordo com as duas informações que você preencheu aqui nas perguntas extras. Não significa que você só pode responder essa pesquisa, você pode responder todas as demais que estiverem aparecendo aqui na lateral. Mas a chance de você ter uma correspondência aí de acordo com o seu perfil, quando aparecer aqui nessa tela, é maior. Aí para você responder, você só clica aqui em cima. Ele vai te perguntar se você deseja iniciar a pesquisa, você clica em sim e vai dar andamento nas respostas aqui da pesquisa que aparecer para você. É muito importante ressaltar que você só ganha a pontuação que tiver aparecendo aqui na tela caso você complete a pesquisa inteira até o final. Sempre a última tela que aparece é uma tela de agradecimento por você ter participado da pesquisa. Caso você seja desqualificado no meio da pesquisa, o valor do saldo não será acreditado aqui na sua pontuação. E bom, mas Fran, eu preenchi e acabou não aparecendo pesquisas. O que eu devo fazer? Você pode partir para as pesquisas dos sites parceiros aqui da plataforma. Então esses dois botões são exemplos de duas empresas que você pode verificar se tem pesquisas disponíveis. E aqui na lateral também, tem esses três botões coloridos. Cada um deles é referente aí a um parceiro. Vou clicar aqui em um deles só para poder te mostrar como que funciona. Ele te redireciona e já logo na sequência vão aparecer aqui pesquisas e ofertas para você fazer aqui dentro do site. Então fora as pesquisas também pode ter aí aplicativos para você testar. Sempre valendo pontuação e depois, posteriormente, você vai conseguir converter para dinheiro de verdade. Nesse menu aqui de cima desse parceiro, aqui está o geral e depois você pode filtrar apenas as pesquisas. Tem aqui também essa opção de mobile apps para você testar aplicativos. Então aí é bem naquele estilo de ofertas, seja pago para. Dando um geral, aqui nessa opção você vai testar aplicativos de acordo com as regras. Então vamos supor que eu queira testar esse aplicativo aqui. Eu vou clicar no botão verde. Vai aparecer essa tela com as informações. E é importante que você sempre instale o aplicativo por meio do QR Code ou do link. Aqui você pode escolher receber o link por e-mail para que os seus pontos sejam contabilizados. Nessa setinha aqui no canto superior direito do site, a gente vai ter acesso a algumas opções de menu. Aqui é o home, onde a gente já está. Também tem essa opção aqui de comunidade. Aqui na comunidade você pode fazer postagens e responder as postagens de demais usuários. Então é uma forma de você interagir aqui dentro da plataforma. Essa opção de perfil é onde tem as suas informações pessoais, tá? Eu vou clicar aqui só para poder te mostrar. Vai estar embaçado aí para vocês porque se trata de informações pessoais. Mas aqui é como se fosse um resumo da sua conta. A próxima opção do menu é a de retirada que muito nos interessa. E que é a forma que a gente vai conseguir resgatar os nossos pontos. Então aqui como vocês podem perceber, você vai receber via PayPal. E no caso, a quantidade de pontos que você precisa ter são mil pontos que vão ser convertidos para 10 dólares. Essa quantidade de pontos, pessoal, não é muito alta. Como vocês puderam ver ali na página inicial, tem ofertas ali de testar aplicativos que pagam sempre um pouquinho mais de 100 pontos. Fora as pesquisas que também vão te pagar ali pontos bem interessantes. Então vai de você se dedicar mil pontos aqui. Eu não achei bastante. Eu conheço outros sites que precisam acumular bem mais pontos para conseguir sacar 10 dólares. O dólar aí está oscilando. Hoje até deu uma subidinha aqui. Mas se a gente fazer os cálculos de 10 dólares, vão te render aí quase 50 reais. Então é sim uma excelente recompensa. Seguindo aqui para as opções do menu, a gente tem essa daqui de apoiar. Que no caso, é aí para você que esteja passando por algum problema dentro da plataforma, você pode abrir um ticket no suporte. Também tem a opção de referências. Você pode copiar o seu link e compartilhar com seus amigos. Você só ganha a comissão se os seus amigos ganharem alguma coisa. Então não é apenas por se cadastrar. Mas vale aí se você tiver amigos para indicar que estão nessa de fazer renda extra. Você pode mandar o link desse vídeo onde eu explico como utilizar a plataforma. E mandar o seu link de convite aí junto para o seu amigo. Também tem essa opção aqui de competições. No caso, são competições entre os próprios usuários aqui do site. Vão ser competições de quem responde mais pesquisas e também de quem convida mais. Se você, de repente, aí ganha essas competições, você também ganha pontos aqui. Então é uma forma aí de incentivar os usuários a utilizarem aqui cada vez mais a plataforma também. Na próxima opção é o histórico de transações. Então você vai poder acompanhar todos os pontos que você conseguir aqui pela plataforma. E tem essa opção de sair já do lado esquerdo aqui do site. Essa primeira opção é o início ali onde a gente já estava. Aí nós temos essa segunda opção aqui que fica aqui no início também. Essa terceira opção aqui é bem interessante porque é uma relação de tarefinhas para você realizar dentro do site e ganhar bônus. Então se você conseguir completar três pesquisas, você vai ganhar um bônus de pesquisa de 7%. Se você conseguir convidar um amigo, você vai conseguir um bônus de pesquisa de 8%. Você também ganha se fizer postagem na comunidade e também se fizer um comentário dentro da comunidade. Lembrando que essas tarefas são diárias e reiniciam todos os dias, tá bom? E para finalizar essa última opção vão ser aquelas informações ali do seu perfil que eu já mostrei que tinha aqui nesse menu. E uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é que aqui no perfil também é importante você se certificar de que está tudo preenchido ali bem certinho. Rolando aqui um pouquinho mais para baixo também tem essa opção aqui para você preencher a sua conta, o seu e-mail do PayPal para que você possa receber os seus pagamentos. Você consegue alterar a sua conta, bem como deletar a sua conta dentro da plataforma caso você queira. E bom, se você gostou desse site e deseja conhecer mais plataformas onde você pode fazer uma renda extra de forma totalmente online sem investir nada, eu reuni várias e várias dicas no meu e-book, o Desvendando Home Office. Nele, além de deixar bem claro e destacar os três caminhos que te possibilitam trabalhar de forma home office, de forma detalhada, eu ainda reúni toda a minha experiência em sites, aplicativos, plataformas, profissões que você pode desempenhar de forma remota. Esse conteúdo é muito esclarecedor e eu indico demais principalmente para quem está começando e está meio perdido aí sem entender muito bem as possibilidades que a internet tem para te oferecer para trabalhar de forma online e quem sabe até mudar de vida aí apenas trabalhando de casa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu e-book, eu também deixo o link dele sempre no primeiro comentário fixado aqui dos meus vídeos. E essa então foi a nossa dica de hoje, eu espero muito que você tenha gostado de conhecer mais uma opção de site, um site novo, pouco conhecido, para que você possa trabalhar de forma online e garantir uma rendinha extra utilizando apenas o seu computador ou apenas o seu celular. Eu espero muito que você tenha gostado, se você chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, comenta aqui embaixo. Esse site é top e eu vou tentar reagir e responder todo mundo que comentar essa frase aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!